Quanto ganha o canal Mundo Sem Fim no Youtube? O canal Mundo Sem Fim já tem mais de 1 milhão e 500 mil inscritos e postou até agora 814 vídeos. O vídeo mais recente deles aqui é um dia atrás, como foi viajar por Madagascar. Já está com 284 mil visualizações. E o vídeo mais antigo desse canal é esse aqui. Está um título em inglês aqui, certo? E tem 87 mil visualizações há 9 anos atrás. Quando eles começaram, bem dizer, o canal deles, eles postavam sobre outros tipos de assunto. E agora sim virou um canal de viagem e turismo. E o vídeo com mais visualizações do Mundo Sem Fim é esse aqui. Como é um supermercado na China? Preços e produtos. Esse vídeo já tem 5,7 milhões de visualizações. Vamos dar uma olhada aqui no site SocialBraid, tá? É um canal letra B. Ganhou nos últimos 30 dias 10 mil seguidores. E eles fizeram aqui, ó, mais de 5 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. E pelo site aqui, os ganhos aproximados desse canal é entre 1.500 dólares por mês a 23 mil dólares, tá? Esse é os ganhos aproximados por mês. E o ganho anual do canal Mundo Sem Fim está entre 17.900 dólares a 286 mil dólares. Coloque nos comentários aí o que você achou dos ganhos do canal Mundo Sem Fim. E não se esqueça de deixar no comentário de onde e de qual cidade você está vendo esse vídeo.